Música Desde a última terça-feira, o caminhão da sorte das Loterias Caixa tem sido atração na cidade de Salto. Imponente, o veículo de 130 metros quadrados permanece estacionado até este sábado, na Praça 15 de Novembro. Ali as pessoas podem acompanhar de perto os sorteios e também realizar suas apostas. É o que fez o Júnior, durante os prêmios da Quina e da Mega Sena. Na realidade é um sonho, né? Que a gente sempre vê na televisão, vê o caminhão andando para todo lado. Eu, na realidade, eu nem acreditava que esse caminhão era real, mas eu vim até outro dia, tirei foto aqui, mas agora eu vi que é verdade mesmo e não tem negócio de usar não, é sorte mesmo. O senhor chegou a apostar? Minha mulher apostou, ela apostou. Agora, hora de torcer então? Torcer, Deus quiser. Uma a uma, as bolinhas são colocadas no suporte do Globo. Nelas, muitos depositam o desejo de mudar de vida. A cada número sorteado, uma expressão diferente anotada no rosto de cada apostador. Pelo que nós sentimos aqui da participação do público, o contato, os comentários na cidade, eu estava agora há pouco conversando com algumas pessoas aqui que representam a cidade e todo mundo achou bastante interessante e importante que tenha vindo, porque é uma forma realmente de entender exatamente como ocorre o sorteio das loterias. Estamos na semana da pátria, estamos na semana da padroeira, Salto é uma instância turística, hoje ligou muitas pessoas na prefeitura dizendo assim, puxa, vai ser em Salto, ouvi falar de Salto. A semana passada foi em Feira de Santana, hoje em Salto, a semana que vem parece que está em Minas. Então são possibilidades de divulgar o nome da cidade. Diz o ditado que a esperança é a última que morre. Aqui em Salto, ela veio de caminhão e trouxe a cada um dos saltenses o desejo de ser o novo milionário. E conferir de perto o sorteio, né? Trouxe até minha esposa ver junto comigo e estamos aí, né? Tentando. E deu para fazer alguns números aí? Dois. 26 e o 28 foi feito aqui. Bola azul, número 35.